Você está procurando maneiras criativas de transformar seu banheiro em um ambiente moderno e elegante? Quer saber como pequenos detalhes podem fazer toda a diferença no visual desse espaço tão importante da casa? Hoje vamos compartilhar com você algumas 248 ideias incríveis de decoração de banheiro que vão inspirar sua próxima renovação. A decoração geralmente é pensada nos ambientes onde passamos a maior parte do tempo, certo? E onde fica o banheiro nessa história? Por anos sendo renegado a um lugar de menor importância, o banheiro voltou a ganhar destaque no mundo decorativo. Hoje em dia a decoração de banheiro faz sucesso e todo mundo quer apresentar um espaço bonito, confortável e funcional. Mas como fazer isso? Vamos te contar a seguir, continue acompanhando. Decoração de banheiro O que você precisa saber antes? Antes mesmo de começar a planejar a decoração do banheiro é importante se atentar para algumas questões importantes para não correr o risco de ver tudo ir por água abaixo, literalmente em alguns casos. Acompanhe. Umidade A umidade é algo sempre presente nos banheiros e não tem como ser diferente. O espaço concentra três importantes fontes de água, pia, vaso sanitário e chuveiro, sendo que nesse último caso, além da umidade ainda existe vapor. Portanto, toda decoração deve ser pensada para resistir à umidade proveniente desses locais. Ambiente funcional O banheiro é um dos espaços da casa mais funcionais que existe. O tempo que passamos dentro dele é sempre para realizar alguma atividade, seja tomando banho, usando o toilete ou escovando os dentes. Por isso, ele também deve ser planejado do ponto de vista da funcionalidade. Isso significa que o banheiro deve funcionar em sua capacidade total e não podem existir bloqueios ou obstáculos que impeçam a realização das tarefas. Também é importante avaliar quem vai usar o banheiro. Crianças e idosos precisam de maior segurança na hora de realizar as atividades. para não sofrerem acidentes. Assim como o banheiro também deve ser adaptado caso exista alguma pessoa na casa com limitações ou dificuldades físicas e motoras. Na prática pense assim, o banheiro pode e deve ser bonito, mas acima de tudo ele deve ser funcional. espaço reduzido. O banheiro costuma também possuir medidas reduzidas, ou seja, ele não é o maior cômodo da casa. E a decoração precisa ser pensada para esse ambiente pequeno. Novamente aqui a funcionalidade é importante, mas outra coisa conta pontos, o conforto. Um banheiro pequeno não pode deixar de ser confortável ao usuário. Por isso, se você tiver que escolher entre um objeto decorativo puramente estético por um objeto que tenha função no banheiro, fique com a segunda opção. Obra completa ou mudanças pontuais. Por fim, vale a pena considerar também até onde você pretende ir com a decoração. Para algumas pessoas, uma obra completa é a melhor solução, especialmente quando o banheiro apresenta problemas de infiltração, vazamento e umidade. Já em outros casos, pode ser que mudanças pontuais e que não exijam reformas complexas sejam mais do que suficientes. Para descobrir qual o seu caso, avalie a situação atual do seu banheiro e, principalmente, o orçamento disponível para essa empreitada. Decoração de banheiro, dicas e ideias. Use as paredes. Nichos e prateleiras são excelentes maneiras de decorar o banheiro gastando pouco e sem fazer reformas. Basta instalar os acessórios na parede e pronto. De quebra, você ainda economiza espaço, já que uma decoração vertical não consome área útil do cômodo. Aproveite cada espaço. Para uma decoração funcional vale a pena investir em móveis planejados para o banheiro. Bancada e armários planejados, por exemplo, são perfeitos para otimizar os espaços e personalizar o projeto como desejar. Arrisque uma paleta de cores. Os banheiros brancos nunca saem de cena. Mas você pode ir além na paleta de cores e arriscar combinações mais interessantes e marcantes, usando cores quentes em contraste com cores frias, por exemplo, ou utilizar cores que normalmente não são usadas nesse tipo de ambiente, como preto ou azul marinho. Faça pequenas substituições. Trocar pequenos objetos dentro do banheiro faz uma super diferença na decoração, custa pouco e não exige reforma. É o caso, por exemplo, de suportes de papel higiênico, toalheiros, ganchos, torneiras, saboneteiras e puxadores de portas. Objetos de decoração de banheiro. Quadros e posteres. Muita gente esquece da possibilidade de usar quadros e posteres na decoração de banheiro. No entanto, esses elementos agregam muita personalidade e estilo para o local. Invista em modelos que traduzam seu estilo de vida, por exemplo. Aromatizadores. Decorar e aromatizador é uma combinação perfeita. E para isso nada melhor do que apostar nos clássicos aromatizadores de vareta. Existem modelos super decorativos capazes de renovar, literalmente, o ar do seu banheiro. Kits de higiene. Kits de higiene são necessários e também muito bonitos. Então, por que não unir as duas ciosas? Assim, ao mesmo tempo em que você organiza, o banheiro fica enfeitado. Toalhas e tapetes. Lembra da história da funcionalidade? Pois é. Os banheiros podem e devem ser decorados com base nesse princípio e para isso você pode lançar mão do uso de toalhas e tapetes. Afinal, você vai mesmo precisar deles, então nada mais justo do que integrá-los à decoração. Cestos organizadores. Outro tipo de decoração funcional é essa feita com cestos organizadores. Eles são lindos, deixam tudo à mão, organizam e decoram. Isso sem falar que os cestos ficam ótimos sobre nichos e prateleiras. Plantas. As plantas agregam beleza a qualquer ambiente e você também pode levá-las para o banheiro. Apenas tenha o cuidado de escolher as espécies que mais se adaptam à luminosidade e ao espaço disponível. Caso o seu banheiro seja pequeno, prefira plantas suspensas em anjeiros ou apoiadas sobre prateleiras. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto